A Câmara Municipal de Cascavel aprovou por unanimidade o projeto que institui o Dia Municipal da Osteogênese Imperfeita. A proposta de autoria do vereador policial Madril pretende conscientizar a população sobre essa condição rara e será celebrada anualmente em 6 de maio. Esse projeto que a gente faz que vai no calendário oficial do município, sempre a Secretaria de Saúde que faz alguns eventos onde é divulgar o tipo de doença e que os próprios pais e mães quando a criança nasce já conseguem ver alguns sintomas juntamente com o médico para poder ter amenizado a doença dessa pessoa. A gente sabe que não tem cura, mas se tiver um tratamento adequado pode amenizar muito e pode dar mais uma qualidade de vida boa e mais tempo de vida para as pessoas que têm esse tipo de doença. A osteogênese imperfeita, conhecida como a doença dos ossos de vidro, é uma condição que causa fragilidade nos ossos. Dados da Associação Brasileira da Osteogênese Imperfeita indicam que 12 mil brasileiros convivem com a doença enfrentando complicações com fraturas frequentes. A criação do Dia Municipal da Osteogênese Imperfeita permitirá a promoção de eventos voltados para conscientizar a sociedade e capacitar profissionais de saúde no atendimento aos pacientes. O vereador policial Madril destacou a importância do projeto para dar visibilidade a quem enfrenta essa condição. É uma doença onde as pessoas nascem e tem os ossos com má formação e com o tempo ele vai quebrando e pode dar outra situação da pessoa não desenvolver, ficar cadeirante e muitas pessoas não têm conhecimento. Então no Brasil tem 12 milhões de pessoas que convivem com essa doença. O Dia Municipal, escolhido para coincidir com o Dia Internacional da Osteogênese Imperfeita, celebrado desde 2011, ainda passará por segunda votação nesta terça-feira. Se aprovado, seguirá para a sanção do prefeito Leonardo Paranhos.